Olá cara aluno, tudo bem com você? É? Hoje vamos responder questões relacionadas aqui a tipos de chuvas Se esse assunto te interessa, não esqueça Já assina a chamada dando aquele like, se inscreva no canal Ativando o sininho de notificações E ó, se você não viu essa aula aqui, ó Clica nesse card aqui, assista a aula primeiro e depois Vem e responda as questões comigo aqui Beleza? Entendido? Partiu, galera, tá? Vamos nessa então, meu filho Ok, vamos nessa cena 2 Aham, aqui Galera, rapidão, como sempre, gabaritajau.com.br Melhor plataforma de humanas do Brasil A melhor plataforma de geografia, de história, de filosofia, de sociologia Feita por mim, pelo professor Jean Zevedo, do Geografia Pelo professor Rodrigo Baglini Pelo professor Fábio Monteiro Pra fazer você se dar bem no Enem, nos vestibulares Concursos militares, concurso público, até escola, meu filho Assina lá, gabaritajau.com.br E ó, a melhor plataforma, com o melhor preço E ainda, ó, descontinho pra você Marca agora, certo? Assina lá e colocando agora o cupomzinho aqui, ó HiperativoGel Eu tenho certeza que você vai se dar bem Você vai ter um descontinho e vai se dar bem aí No Enem, vestibular e tudo mais Beleza? Vamos responder as questões então? Vamos então Bom, mas com base no infográfico que segue os seus conhecimentos sobre os tipos de chuva Assinale a alternativa correta Então temos aqui, ó Um tipo de chuva, outro tipo de chuva, outro tipo de chuva Vamos lembrar quais são? Vamos lembrar então Aqui temos a evapotranspiração A condensação Obviamente então nós temos o movimento de subida e de retorno É uma corrente Corrente o quê? Convectiva Que é a chuva Convectiva Convectiva Aqui nós temos a entrada de um ar frio e de um ar quente Quando nós temos o encontro de duas massas de ar Temos uma frente Portanto uma chuva Frontal Ok? E aqui? Aqui temos um barramento físico Uma montanha Uma orogênese Aqui a formação de chuva Chuva acontece na região de Barlavento Temos o quê? Uma região de chuva Orográfica Ok? Então a resposta basicamente já está dada Galera Vamos só entender o que está dizendo cada questão ali Número 1 Chuva convectiva Ok 2 Chuva frontal Característica Ascensão de ar quente Perfeito Frontal Choque de duas massas de ar Ok Resposta certa é a letra A Não tem o que discutir aqui Vamos ver a bizarrice das outras ali Para a gente só poder Legitimar essa questão aqui 2 Frontal Ok Choque de duas frentes de ar Duas frentes de ar? Não Frente é quando duas massas de ar se chocam Ok? 1 Orográfica Não 1 é convectiva Então a resposta é B Errada 3 Orográfica Ocorre em baixas altitudes Chuva 1 De relevo Não É convectiva É errada D Frontal Popularmente chamada de chuva de verão Não A chuva de verão Popularmente chamada de chuva convectiva Ou melhor A chuva convectiva Popularmente chamada de chuva de verão E 3 Convectiva Não A 3 é orográfica Letra E 2 Chuva de relevo Não É chuva frontal Ocorre em baixas latitudes Esquece aqui Já está errada de cara Convectiva aqui Estava certinha Ocasiou na formação de frentes Não O que ocasiou na formação de frentes É frontal Quer dizer Nenhum e nem outro A chuva frontal Ela é um resultado Da frente E não o contrário Beleza? Então A letra certa É a letra A Sem discussão Legitimada Essa situação Aperta o pause Não esqueça Aí aperta o play Em seguida Pra gente poder Comentar as questões Sobre Sobre poluviosidade Tipos de chuva Assinale o que for Correto Número 1 As chuvas de monções Ocorrem em áreas Tropicais do planeta Ok Trazendo umidade Dos oceanos Para os continentes Muito visíveis No sul e sudeste asiático Ok Número 1 Resposta certa 1 mais 2 Mesmo quando O vapor de água Se aquece Por convecção Formando nuvens Sobretudo Cúmulos nimbos Podem surgir Chuvas convectivas Normalmente De forte intensidade Sim Quando o vapor de água Se aquece Por convenção Ela vai surgir Chuvas convectivas Ok Verdadeiro também 1 mais 2 Vamos ver a próxima As chuvas relacionadas Aos furacões São aquelas Que formam Em porções continentais Do hemisfério norte Furacões Não acontecem Em porções continentais Furacões Acontecem em porções Oceânicas Resposta errada Já de cara 8 Chuvas frontais São aquelas Em que há Encontro De duas massas De ar distintas Ok Uma quinta E uma fria Ok Por exemplo Número 8 Correta 1 mais 2 Mais 8 Vamos ver se tem mais uma coisa Número 16 Em regiões Em regiões onde o relevo Se eleva E massas de ar úmida Sobem Podem formar-se Chuvas orográficas Ou neblina Pode Pode Acontece a orográfica Acontece devido ao relevo Também é chamada De chuva de relevo Ok É aquela É quando vão pra praia Cuidado com a neblina Na serra Tal Que é essa formação De orografia Que vai acontecer lá Beleza 1 mais 2 Mais 8 Mais 16 27 Beleza Essa é a resposta Desta questão Próxima questão Olha que bonita Adoro essas maquetes Gente Lembrando então Aperta o pause Tenta responder Depois aperta o play Ok Vamos lá Temos aqui gráficos Que eu não vou ver agora Não vou analisar Vamos direto pra cá Pra poder depois Voltar pra análise Associa as figuras 1, 2 e 3 E as características Das chuvas Ah tá Então aqui tá dizendo As características De cada uma delas E aí é pra eu dizer O sequenciamento Correto delas Então vamos aqui De cara Chuva orografica Ó o relevo Aqui ó Tá As massas úmidas Estão tentando subir Não vão Vão aumentar a umidade Vão gerar problema Vai chover Antes de chegar A solta vento A solta vento Vai ficar seco Beleza Então aqui temos O tipo de chuva orografica A frontal Vai acontecer Justamente no encontro Das duas Frentes aqui ó Vai gerar O processo De chuvas Beleza Acaba Acaba gerando Então Esse probleminha E a convecção Vai acontecer Aqui ó Os Ventos quentes Ascendentes E depois Vai gerar Aqui a condensação Descendente Beleza Associa Associa As figuras 1, 2 e 3 As camadas E as características Das chuvas A evaporação E a ascensão De ar úmido E o resfriamento Adiabático Desse ar Provocam Esse tipo De chuva comum No verão Chuva de verão Chuva convectiva Chuva de convecção Número 3 Então começamos Aqui com o 3 1, 2, 3 Vamos lá Resultam Num encontro De duas massas De ar Encontro De duas massas De ar Temos uma Frente Com características Diferentes Uma fria e outra Quente Então a chuva Frontal Tá aqui ó 1 E obviamente Então vai sobrar A 2 Quando nuvens Encontram obstáculos Como serras E montanhas Que tá aqui Dois Chuva orográfica 3 1 2 Onde temos 3 1 2 Letra B Aqui tá a resposta Certa dessa questão Beleza? Não tem muito erro Aqui gente Questão de chuva Gente ó Você tem certeza Que se aparecer chuva Agora Você vai se dar bem Então já dá esse like Ajuda aí O professor Pô a gente tá fazendo Aqui um carinho Pra você Beleza? Vamos lá então Lembrando Aperta o pause Leia a questão Tenta responder Depois aperta o play Vamos lá então Os 3 principais tipos de chuva Frontal Relevo orográfica Convicção Chuva de verão Analise as proposições Sobre os tipos de chuva Gente são 3 tipos Então vai ter sempre a questão Então aí no decorrer Dessas questões Vocês vão chegar nas últimas Já tipo Mandando benzão Já no final Mas vamos lá então 1 As chuvas orográficas Ocorrem em alguns lugares Do planeta Onde barreiras de Relevo Obrigam as massas de ar A atingir altitudes superiores O que causa Queda de temperatura E a condensação do vapor A barreira Ele tenta subir Só que vai Gerar temperaturas Mais frias Vai causar A condensação Antes de passar Pra soltar vento Resposta verdadeira Chuva orográfica Chuvas de convecção Ocorre quando o ar quente Próximo à superfície Leve E sobe E se condensa Depois Forma a corrente convectiva Ao atingir altitudes superiores A temperatura diminui E o vapor se condensa Verdadeiro Número 3 A chuva frontal Acontece na zona de contato Entre duas massas de ar Formando a chuva de frente Chuva frontal Onde ocorre a condensação do vapor E da precipitação da água Verdadeiro Também Vamos pra próxima As chuvas de relevo Costumam ser Intermitentes e fina Neblina Chuva ralinha E são muito comuns Na região nordeste E sudeste do Brasil Região da Serra do Mar No sul também Onde as serras E chapadas Dificultam a penetração Vai tentar subir Não vai conseguir Vai chover antes A soltar vento Não vai ter O sertão nordestino Acontece isso Não tem chuva no sertão Por quê? Porque antes tem chuva orográfica Beleza? Então Pro interior do continente Das massas úmidas De ar Provenientes do oceano atlântico Verdadeiro também Questão número 5 Chuvas de convecção São aquelas que ocorrem Em dias quentes O sol bate no solo encharcado Evapora bastante Chega no final do dia Baixa a temperatura Lá em cima Tá a menor temperatura Chove No outro dia esquenta Chove de novo Sempre lá entre 4h30 e 5h da tarde Vai dar aquele temporalzão No norte do país Isso acontece o tempo inteiro Lá não é chuva de verão Lá é chuva do ano todo Aqui no sul e no sudeste Que a gente chama de chuva de verão Beleza? Resposta verdadeira Todas as alternativas Estão verdadeiras Letra E Pessoal Ok? Resposta Letra E Belezinha? Entendido até aqui? Próxima questão A última questão Tá? Vamos lá então Associe os tipos de chuva As suas respectivas características Gente aqui já tá saturado Já tá ligado em como é que vai funcionar a situação aqui né Aqui nós temos o que? Número 1 Ar frio Ar quente Chuva Frontal Aqui número 3 Ar quente Ascendente Ar frio Descendente Chuva Convectiva Aqui Vento lateral Chega barramento físico Vai tentar subir Vai precipitar Barla vento Assota vento Não tem vento Chuva Orográfica Ok? Então nós temos essa situação Características Resulta do deslocamento horizontal Deslocamento horizontal qual que é? Orográfica Número 2 É Número 2 Resulta do deslocamento horizontal do ar Que em contato com as regiões elevadas Sofre condensação E consequente precipitação Aqui a segunda Forma-se a partir do encontro de uma massa de ar frio Com uma massa de ar quente Encontro de massa de ar é frente Frente Chuva frontal Número 1 Decorre da ascensão vertical do ar Que ao entrar em contato com as massas de ar frio Sofre condensação E se precipita Vento quente ascendente Vente frio descendente Chuva convectiva Número 3 Portanto 2 1 3 Letra C Galerinha Letra C seria a resposta dessa questão Beleza Entendido até aqui Eu espero que vocês tenham entendido Ops Quase saiu dizendo Eu espero que vocês tenham entendido essa questão Muito obrigado por ter assistido até aqui Não esquece Ah, eu não entendi isso aqui Manda mensagem aí Pra dizer Ah, se eu não entendi Você pode explicar o porquê Que essa aqui tá certa Tá errada Eu vou ajudar Nesse momento vai aparecer aqui os cards Assina o gabarito a gel Dá uma olhadinha aqui Se inscreve Se você ainda não se inscreveu no interativo Dá uma olhada nesses dois vídeos Que eu tenho certeza que você vai gostar Eu vou ficando por aqui Desejando um bom momento de estudos Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui Tchau Congelando Tchau